Que oração, mi coração Que oração, mi coração E oé E oé Que oração, mi coração Que oração, mi coração Que oração, em Inglaterra Que oração, em pirata Que oração, na minha esquerda Que oração, em vai, vai, vai Que oração, na vida inteira Que oração, em um amor Que oração, em Mosa Brinca Que oração, em Más Ciclo Nosso é o Cagnano, vai, vai, vai Nosso é o Cagnano, não é primavera Nosso é o Cagnano, vai, vai, vai Que oração, em Mosa Brinca 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 Que oração é a Chico, que oração é a vida, que oração é a amor.